Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Nós estamos aqui em mais uma live e hoje gente, eu vim aqui responder algumas dúvidas de algumas alunas, falar um pouco gente, sobre cosmetologia. Para quem tem interesse de entender um pouco sobre cosmetologia, então fica na live de hoje, até porque eu quero que vocês entendam alguns conceitos bastante interessantes, porque o meu último lançamento, meu último curso foi sobre cosmetologia, foi sobre o skincare e tem muita gente que não entende, sabe? Tem muita gente que me manda mensagem assim, Gabi, mas o que que você fala, na verdade, sobre o curso Beleza em Casa com Gabi Tuller? Como que você ensina essa cosmetologia? Então gente, a live de hoje, como eu vou explicar o cosmético, como eu vou abordar o cosmético, como eu vou passar para você o conhecimento do cosmético, é o que eu faço no curso. Então se você gosta de aprender um pouco mais sobre a cosmetologia, entender como você aprende a forma de comprar e adquirir o seu cosmético, ou se você é esteticista, se você é profissional da área da estética e você quer aprender a orientar o cosmético correto para sua cliente, porque tem essa também, né? Muitas vezes você sabe identificar até o problema da sua cliente, mas bom dia minhas queridas, tudo bem com vocês, tudo bom com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês sabem identificar até o problema dessa cliente, mas você não sabe orientar esse cosmético correto. E desde que eu vim do Canadá, eu fiquei com isso na cabeça, de montar um curso, de montar algo que eu precisasse passar esse conhecimento das pessoas terem mais liberdade de aprender, orientar um cosmético correto para suas clientes, ok? Então é isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, tá bom? E se ficou alguma dúvida no final dessa live, se vocês tiverem interesse de adquirir esse curso, de ficar comigo um ano, de aprender um pouco mais sobre cosmetologia, vocês me procurem no direct, vocês têm um ano para conhecer esse curso, para entender um pouco mais sobre cosmetologia. Gente, o curso não é caro, é um real por dia, você fica com ele por um ano, então fica 365 reais, 365 dias, você tem toda a assessoria. Por que que eu fiz isso? Para tanto a pessoa de casa quanto o profissional aprender um pouco mais sobre cosmético. Gabi, de onde que vem essa experiência? Por que que você acaba tendo um pouco mais de afinidade com o cosmético? Por que, gente? Gente, antes de eu ir para a docência estética, eu fabriquei muito cosmético, né? Na verdade, a minha profissão de esteticista começou aonde? Num laboratório cosmético. Eu fazia veterinária, meu pai adoeceu, não pôde mais pagar a faculdade para mim, e na época uma amiga falou, olha, estão precisando de uma pessoa, de um auxiliar de bioquímica, que faça um curso, que aprenda a manipular cosméticos. Você quer tentar? Eu fui lá, eu fiz a entrevista, dali eu fiz um curso de farmácia magistral, era um curso técnico na época, gente, isso faz muito mais que 20 anos, foi em 1998, 1999. E aí, eu entrei nesse laboratório, e dali eu comecei a aprender, gente, a formular bases cosméticas, a formular cosméticos, a associar princípios ativos, a saber sobre formulações, concentrações, ações de ativos. No começo é tudo muito complicado, muito complexo, mas com os anos você vai se sentindo mais à vontade, você vai se apaixonando por esse mundo dos cosméticos e tudo mais. E depois de alguns anos, que surgiu a primeira faculdade de estética, né? Então, foi aí que depois de muitos anos, depois de eu fabricar, manipular cosméticos faciais, corporais, capilares, que daí eu fui fazer, sim, a minha faculdade de cosmetologia estética, minha pós-graduação de docência estética, entrei em contato com alunos. Então, eu fiz o reverso, né? Eu entrei em contato com o cosmético, depois eu entrei em contato com a faculdade e depois eu fui dar aula. E aí, por último, agora, eu tive uma experiência muito grande com atendimento. Por quatro anos, eu fiquei atendendo no Canadá, na minha clínica. E aí, eu tive uma experiência muito forte com o cliente em si, porque eu tinha muito mais experiência com a docência. E aí, depois, eu tive mais, assim, eu fiquei um pouco, né? Esses quatro anos, intensamente com o cliente. E aí, essa abordagem toda de cliente, de pegar cliente americano, cliente latino, cliente brasileiro, cliente canadense, esse monte de variedade de peles. Conhecer cosméticos do mundo todo. Isso me deu uma bagagem maior. E aí, quando eu voltei para o Brasil, agora em 2020, eu falei assim, não, eu vou montar um curso dessa experiência que eu tenho, tanto da parte de manipulação, como da parte de industrial, porque as pessoas, elas têm dificuldade na orientação, elas têm um pouco, assim, ainda de dificuldade de saber, por exemplo, a diferença do que é uma vitamina C pura, do que é uma vitamina C derivada, de concentrações, né? Por exemplo, tem gente que acha que pode aplicar um ácido glicólico todo dia. Pode e não pode. Depende muito da concentração, depende muito do pH, depende muito do tipo de pele dessa cliente. Vocês estão entendendo que tudo depende? Nada é sim ou não. Tudo é depende. Entendeu? Essas questões, gente, de perguntas, mas por que você não faz limpeza de pele ingestante? Eu não faço limpeza de pele ingestante, porque a ingestante, ela tem várias variações hormonais e emocionais. Então, se eu faço a abertura de um ócio folicular e depois eu não fecho com alta frequência, esse ócio, ele fica aberto. Bactérias como o Propionium Bacterium Acnes podem se aproveitar dessa situação e aí entrar nesse ócio folicular e aí fazer um processo inflamatório mais descontrolado ainda. Ah, mas existem cosméticos que substituem em alta frequência, gente? Não, ainda não. Talvez o óleo essencial de melaleuca, ele auxilie nessa situação? Sim. Mas como ela tá grávida, gente, o óleo essencial de melaleuca, ele pode trazer um processo alérgico nessa gestante. Você não sabe, sabe? Por que gestante? Ela tá numa situação que ela não tá normal. Então, você pode desencadear outros efeitos inflamatórios nela, outros efeitos alergênicos, sabe? Tem tanta coisa em jogo. Então, é melhor que ela saia dessa fase em nove meses, passa tão rápido. O alta frequência, ele tem uma radiação alta. E é complicado você não aplicar numa limpeza de pele. Até porque se ela tá tendo acne, é porque ela tá com um desequilíbrio hormonal muito grande. Então, a experiência, os anos foram me dando isso. Tem gente que não leva essas coisas em consideração. Mas, sabe, assim, 20 anos lidando com essas coisas, com cosméticos, com pessoas, a gente vai tendo o quê? Um pouco mais de temor nas coisas. Tem gente que não tem medo, tem gente que acha que tudo é besteira. Então, a gente vai tendo respeito pelo próximo, respeito pelas situações. E aí, existem, claro, alguns cosméticos que a gente pode orientar pra uma gestante que não necessariamente você vai fazer uma limpeza de pele, mas que pode controlar essa proliferação desse sebo e que, na literatura, libera ela aplicar em casa, sabe? Então, assim, essas coisas, elas são importantes. São informações, às vezes, que não estão, assim, no dia a dia. Mas, gente, que, né, num curso, numa assessoria, num grupo, isso são coisas importantes, tá? Então, é por isso que eu tô aqui. É por isso que muitas pessoas me perguntam. E, então, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre isso. E pra quem tiver interesse, então, me procura depois. O meu curso de skincare, de cosmetologia, se chama Beleza em Casa com Gabi Tula. A primeira dúvida, gente, que eu quero tirar de vocês, que muitas pessoas me perguntam, me perguntam, me perguntam, por quê, por que não pode, por que não pode, por que não pode, é a seguinte. Gabi, por que que você pega tanto no pé do creme Nivea e do leite de rosas pra aplicar no rosto? Tá? Por que que você pega tanto no pé? Gente, vamos para a composição desses princípios ativos aqui. Quando eu falo pra gente não aplicar o creme Nivea no rosto, é porque a composição dele, gente, ela tem... É... aqui, composição, composição. Ela tem a parafina. E ela tem... cadê? Gente, que letra pequena. Pera um pouquinho. Ela tem a lanolina e ela tem a parafina, tá? Gente, essa parafina, ela vem do petróleo, tá? Quando a gente fala de óleos, lá na cosmetologia, nós temos vários tipos de óleos, nós temos várias origens de óleos. Então, se a gente for classificar essas origens, nós temos os nossos óleos vegetais. De onde que vem os nossos óleos vegetais? Nossos óleos vegetais vem dos vegetais, vem dos óleos, né? Vem da amêndoa, óleo vegetal da semente de uva, vem da semente de uva. Óleo vegetal, né? Tem as manteigas, manteiga de carité, manteiga de manga. Então, quando a marca Natura fala muito em cima dos óleos vegetais, das manteigas vegetais, gente, quando a gente aplica um óleo vegetal na nossa pele, esses óleos vegetais, eles são biocompatíveis com a nossa pele. Isso quer dizer o quê? Que por mais que existe uma hidratação, chamada hidratação de oclusão, onde esses óleos, eles vão ter o poder de ocluir a nossa pele, a gente sabe que esses óleos vegetais, eles têm o poder de manter o nosso manteigas hidrolipídico, mas também de repor essas ceras que estão faltando, por exemplo, na nossa pele. Ok? Então, por exemplo, você acabou de colocar um óleo vegetal na sua pele, então, escute só, ele tem o poder de hidratação por oclusão e ele tem o poder de hidratação e reposição do seu manteigas hidrolipídico. Olha aqui a minha pele, ó. Ok? Então, ele vai repor aqui, ó, o manteigas hidrolipídico dessa pele. Isso nós estamos falando de óleos vegetais. Então, os óleos vegetais, aqueles vindos da natureza. Óleo vegetal de semente de uva, óleo vegetal de amêndoas, óleo vegetal... Existem tantos, né? Hoje, agora que me sumiu. Mas os óleos vegetais, os óleos principais aí que a gente costuma utilizar. O óleo de coco, né? Hoje a gente usa muito óleo de coco. Agora, a partir do momento em que eu utilizo um óleo que não vem da natureza, as parafinas, as lanolinas, eles vão vir da onde? Eles vão vir do petróleo, que são chamados também de óleos minerais. Esses óleos minerais, eles são mais em conta pro mercado, eles são mais baratos. Gabi, eles têm o fator de oclusão também, eles vão fazer o que na nossa pele? Fala pra mim, o que eles fazem? Eles só ocluem. Então, assim ó, enquanto que um óleo vegetal, ele tem a ação de oclusão, ele impede que a água que está dentro da sua pele, ele saia pra fora da sua pele e desidrata a sua pele, tá? Então, vamos falar de novo, o óleo vegetal, ele vai impedir que a água da sua pele saia e ele também repõe o manto hidrolipídico da sua pele, ele repõe as ceras, os ácidos graxos, é isso que o óleo vegetal vai fazer. E uma outra situação, como o óleo vegetal, ele é biocompatível com a sua pele, o que que vai acontecer nesse caso? Os óleos vegetais, ele tem o poder de fazer uma permeação, ainda que não muito grande, porque os óleos vegetais, eles têm as moléculas também bem grandes, né? Então, eles não permeiam 100%, até porque a nossa camada na pele, ela é hidrolipídica, ela tem água e tem óleo, então ela não permite que 100% desses óleos vegetais, eles permeiam na nossa pele. Agora, o que que os óleos minerais, eles fazem? Os óleos minerais, gente, eles somente ocluem, eles impedem que a água que está dentro da nossa pele, elas sejam retiradas para fora, elas se percam para o meio ambiente. Porém, os óleos minerais, os petróleos, esses óleos vindos do petrolato, eles não são biocompatíveis com a nossa pele. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter uma permeação desses óleos minerais na nossa pele, ele vai ter uma ação oclusiva somente. Então, por exemplo, quando você for tomar o seu banho, todo esse óleo mineral, ele vai embora com a água. Isso quer dizer que a natureza, ela vai sofrer um impacto biológico sobre isso, entendeu? Então, você imagina que no mundo inteiro, né, toda essa biodiversidade, ela vai sofrer, porque os óleos minerais estão sujando o mundo, ok? Ele está sujando o mundo, por quê? Porque você utiliza o seu óleo mineral na sua pele, ele não está fazendo mal para a sua pele, ele está tendo poder de oclusão, ele não está danificando a sua pele, ele não está tratando a sua pele. Veja só, o óleo mineral, ele não trata a sua pele, ele só oclui e impede que haja uma desidratação na sua pele. Porém, ele não é biocompatível com a sua pele, então não há permeação. Enquanto que com óleo vegetal existe um tipo de permeação. Então, ele sai, tá? Ele, se você, por exemplo, está fazendo uma massagem lá com creme de massagem, ele sai na toalha, entendeu? Se você vai tomar banho, né, ele sai no banho, isso quer dizer que ele vai embora para o ralo, juntamente com a água, para os rios, e ele está contaminando a nossa natureza. Ele não é biocompatível com o nosso corpo, ok? Então, isso quer dizer que os óleos minerais, eles realmente contaminam a nossa natureza. Ele não é biocompatível com o nosso corpo, certo? Então, assim, por isso que quando a gente fala de óleos minerais, a gente tem que colocar um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Será que nós estamos fazendo bem para a nossa natureza? Gente, eu até estou colocando aqui a marca, mas deixa eu fechar aqui a marca, né? Será que a gente está fazendo bem para a nossa natureza, utilizando ainda óleos que sejam de base mineral? Será que não seria bom a gente continuar, né, pensando se a gente não tem que tomar uma consciência e começar a realmente verificar na composição e começar realmente a só utilizar óleos vegetais? Gabi, mas os cremes com óleos vegetais são mais caros? São, gente, claro que são. Os óleos vegetais, eles são mais caros, exatamente porque eles são extraídos dos vegetais. Mas existe toda uma situação para ser retirada. É igual o óleo essencial. Os óleos essenciais, eles são caríssimos. Por quê? Os óleos essenciais verdadeiros, né, gente? Porque hoje, ó, o que tem de óleo essencial falso por aí, né? A gente tem que até tomar muito cuidado. Mas os óleos essenciais reais, que não são fakes, são caríssimos, porque o processo de retirada desse óleo da planta, ela é caríssima. Então, os óleos vegetais, ele passa por um processo de retirada que é muito mais complicado de se fazer, de se industrializar, do que um óleo mineral que vai lá e ele é feito em laboratório dos petrolatos. Mas o impacto que isso traz na natureza, o impacto que isso traz, vamos dizer assim, na sua pele, não que ele faça mal, mas bem ele também não faz, porque ele não está tratando. Vocês estão entendendo? Que ele não está tratando? Beth, da marca WNF, o que você está falando da marca WNF? Óleo essencial ou óleo vegetal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Quando nós falamos de cosméticos, vamos começar a ver as composições. Então, quando vocês me perguntarem, Ah, Gabi, por que você é contra o creme da latinha azul? Não é que eu sou contra, tá? É que nós temos que ter essa consciência de que óleo mineral, não que ele faça mal para a pele, mas bem, ele também não faz, porque ele não é biocompatível e ele faz muito mal para a natureza, porque vai degradando a natureza, ele vai embora com a água, para os ralos, ele não faz permeação, ele só faz uma hidratação por oclusão, ok? Tudo bem? Sim, sim, eu também. Ó, eu uso várias marcas, tá, Carla? Várias marcas, eu gosto de várias marcas aqui, eu já até vou mostrar algumas coisas para vocês, uso Cosmobilt, uso Adicos, eu tenho uma linha própria de manipulação, uso Adélia Mendonça, eu gosto muito de várias marcas, eu não estou aqui vendendo marca, eu quero que vocês entendam sobre cosmetologia, e eu quero, obrigada minha querida Maria, eu quero que vocês entendam, é, sobre a real importância da composição, tá? Isso é muito importante, a gente olhar a composição e verificar, gente, mas como será que é a real diferença de óleo mineral, de óleo vegetal, será que isso vai impactar a natureza, será que vai impactar a pele da minha cliente, por que que um óleo mineral é tão mais barato do que o óleo vegetal, por que, vocês estão entendendo? Porque se vocês forem nas lojas de cosméticos, e começarem a ver os potes de cremes, os óleos minerais, os petrolatos, realmente, gente, eles são bem mais baratos, tá? Exatamente por essa situação que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Gente, vamos para outra pergunta? Olha só, outra pergunta que eu respondo demais também, que eu sempre falo lá no meu curso, que é esse curso de cosmetologia aí, que eu estou falando para vocês, que eu fiz exatamente por conta de muitas dúvidas que as pessoas têm sobre cosméticos. Lente de rosas, né? O lente de rosas, ele é vendido há muitos anos. Gente, sobre marcas, o que que vocês têm que saber, né? Se o óleo essencial de alguma marca, da marca A, da marca B, da marca C, é bom. Vocês sempre têm que ver um selo de qualidade, ó, ó, CPTG, Certificado Puro Terapêutico, aqui, ó, tem que ver sempre um selo de qualidade, aqui, ó, tá? Tem que, nesse, nesses negócios aqui, dessas etiquetas, tá? Sempre busquem por selos de qualidade nos rótulos dos óleos essenciais, para saber se está registrado pela Anvisa. Gente, isso é super importante, tá bom? Então, se você tem dúvida em alguma marca aí de óleo essencial, vai lá no registro da Anvisa, vê se o óleo é registrado da Anvisa, é importante saber, ok? Para não, não colocar óleo essencial aí, fake na sua cliente, dar algum processo alérgico. E, o leite de rosas, ele é um, é um produto, que ele está há décadas no mercado, tem, gente, eu usei leite de rosas com 14 anos, eu tive acne demais, meu pai tinha acne, eu tive acne demais, e a gente sempre utilizou leite de rosas e ele ainda continua muito forte. Se você for nos supermercados, tem uma gôndola lá de supermercado cheio de leite de rosas, né? Até as senhorinhas gostam muito de leite de rosas, só que eu quero falar a composição para vocês do leite de rosas. Existe uma composição que é de óxido de zinco que está legal, o óxido de zinco é uma composição que está, que tem muitos cosméticos, inclusive em filtro solar físico, que é bacana, ok? Só que existem outras situações no leite de rosas, outros cosméticos que não é bacana, olha só. Ele tem o cloreto de benzalcônio, que é um desinfectante, que é, hoje em dia, é utilizado para limpar bancadas, tá? A gente limpa a bancada de clínica de estética, esse cloreto de benzalcônio. Então, já é um desinfectante que não é legal você limpar a sua pele. Um outro desinfectante antisséptico que a gente não limpa mais a pele, porque quem compra leite de rosas, ele quer limpar a pele todos os dias, tá? E o que que tem aqui no leite de rosas também que não é legal para limpar todos os dias? O clorexidine. O clorexidine é um antisséptico que a gente utiliza para limpar a pele esporadicamente. Então, por exemplo, nós esteticistas, profissionais da área da estética, vamos fazer um micro-angulhamento numa cliente. Então, eu vou utilizar uma loção de clorexidina, porque é uma loção antisséptica, e eu quero deixar a pele dessa cliente com menos bactérias patogênicas, com menos sujeira possível. Então, eu vou pegar uma solução de clorexidine, uma loção de clorexidine, vou aplicar um sabonete de clorexidine, ele é de germante, antisséptico, bactericida, e vou aplicar na pele dessa cliente, certo? Porque eu vou fazer esse tipo de procedimento, eu vou fazer um micro-angulhamento, e eu quero que essa pele esteja com uma antissepsia, vamos dizer assim. Tudo bem. Agora, se eu uso todos os dias clorexidine, 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 clorexidine na minha pele, eu não vou só retirar, por exemplo, bactérias patogênicas, eu começo a retirar também as nossas bactérias simbióticas. O que que são bactérias simbióticas? São aquelas bactérias que trocam coisas boas com a nossa pele. Então, por exemplo, as bactérias simbióticas são as bactérias que contribuem, para a nossa pele, que diminuem as bactérias patogênicas, por exemplo, essas são as bactérias que colonizam a nossa microbiota cutânea, que cuidam realmente da nossa pele, que comem o excesso de sebo, que fabricam o ácido lático, por exemplo, que diminui o propionium bacterium acnes, que diminui o demodex folicolorum, que mantém a integridade da nossa pele, que mantém a nossa pele íntegra. Outro fator, outra situação, o leite de rosas, ele contém álcool. Então, gente, a formulação do leite de rosas é cloreto de benzalcônio, óxido de zinco, clorexidine, álcoolessência e água. Ou seja, se a gente for ver, você podia vir em Brasília no congresso. Aprendo muito com você. Obrigada, minha querida. Quem sabe, né, Maria? Obrigada, tá, pelo carinho. Na verdade, gente, eu tô bem feliz, porque esse ano, agora em setembro, tá tendo um congresso, agora no comecinho de setembro, vai ter um congresso em Harvard, de estética. Eu fui convidada até pra, palestrar lá, acho que vai ser agora, começo de setembro. Mas eu tenho um bebê de três anos, né, e pra ir lá pros Estados Unidos, agora, não seria viável. Mas eu fiquei tão feliz, tão grata, tão grata com o convite, sabe? Eu agradeci muito as meninas que estão, é, fazendo lá o congresso, mas eu, infelizmente, não tem como sair do Brasil agora. Mas, nossa, eu fiquei numa felicidade que eu fui convidada, mas eu agradeço bastante, o convite de vocês, tá? Muito, muito, muito mesmo. Mas vamos lá, gente, ó, então, só terminando aqui de falar, o leite de rosas, ele é aquele cosmético, que ele tem, isso, o leite de colônias, o que que acontece? ele é rival do leite de rosas, tá? É uma marca, né? Leite de colônia, só que ele, então, minhas queridas, é, eu não tenho ido nos congressos exatamente por isso, né? Isso, o peróxido de hidrogênio é pra limpar as bancadas, é isso mesmo, é o peróxido de, porque existem dois tipos de peróxido de hidrogênio, de menor concentração e de maior concentração, um é pra limpar as bancadas, e o outro é pra limpar os nossos utensílios, depois eu mostro pra vocês também, tá bom? É, deixa eu ver aqui, os congressos, a Beauty Fair, o Estética em Rio, o Estética em São Paulo, eu ia em todos antes de eu ter o meu bebê, então, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu não podia ter filho, o meu bebê é um milagre de Deus, eu tive ele lá no Canadá, e agora nós viemos pro Brasil, ele ainda é muito pequenininho, né, ele só tem três anos, então, pra eu ficar indo pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, é, ainda é muito cedo, né, é muito cedo, e, ele tá na escolinha, então, também pra ficar deixando, né, deixando ele não dá, porque ele, ele ainda é muito dependente, mas, assim, pra eu, ele ficar fazendo ele faltar, pra eu ficar indo em congresso, agora ainda não estou fazendo isso, mas, eu faço bastante cursos online, bastante atualizações online, e as minhas aulas estão sendo online, também, por conta disso, então, já que eu demorei tanto pra ser mãe, né, eu vou fazer 45 anos, eu engravidei tarde, engravidei com 41, e eu não podia ser, então, esse tempo, agora, eu tô me dedicando à maternidade, né, então, é por isso que eu não tenho, é, ido, assim, aos congressos, mas, o que eu posso fazer, assim, a minha parte que eu posso fazer pra vocês, e também estar com vocês, eu tento fazer online, mas, tudo tem um tempo, né, gente, daqui a pouco ele cresce, tá tudo bem, Jane, o leite de colônia, é tipo uma marca parecida, né, com leite de rosas, então, eles são meio que concorrentes, tá, mas, eles têm mais ou menos, as mesmas, é, os mesmos ativos, ok, então, o, o problema é exatamente esse, o álcool, que desidrata a pele, e o clorexidine, que é, é, no caso, o antisséptico, que quando utilizado, aí, todos os dias, vai retirar não só as bactérias patogênicas, mas também as, as bactérias que fazem simbiose com a nossa pele, então, você imagina só você retirar, e, de repente, você deixar a sua pele desprotegida dessa microbiota cutânea, isso não é legal, Gabi, mas o que que você indica, gente, vamos lá, existem águas termais, tá, então, vou pegar aqui alguns exemplos, deixa eu ver aqui que eu, peguei, ó, peguei três, três tônicos aqui, de três marcas aqui, então, esse daqui, é um tônico, tá, qual que é a diferença de tônico e de água termal, gente, geralmente, as águas termais, elas são aquelas águas vulcânicas, que tem muitos minerais, né, tem minerais, como silício, cobre, cálcio, manganês, ou seja, são minérios mesmo, que vão, gente, retribuir, tudo aquilo que tá em deficiência na nossa pele, porque a nossa pele, muitas vezes, a gente vai tendo deficiência desses minerais, por falta, às vezes, que a gente não tem na alimentação, pra repor, ou por falta de uma deficiência, de um desequilíbrio mesmo na alimentação, então, é muito, muito legal, nós aplicarmos a água termal, que substitui esses minerais na nossa pele, ok? Então, eu gosto bastante de água termal, então, ele tem vários, vários minerais, tá? Aí, o tônico, gente, geralmente, vem com, não minerais, mas vem com bastante ativos, esse daqui, ele vem com vitamina C, alantoína, que mais? Deixa eu ver, o que que tem aqui? Vitamina C, alantoína, camomila, ó, vem bastante extratos glicólicos, tá? Bastante extratos glicólicos, marapuama, e aí, eles vão, qual é a função do tônico? Eu acho engraçado, porque tem gente que acha que o tônico, ele é, ele tem a função de retirar o resíduo da sujeira da pele, gente, o resíduo da sujeira da pele, quem tirou foi o demaquilante e o sabonete, o tônico, ele tem duas funções muito importantes, ele tem a função de equilibrar o pH potencial hídrico, e pH potencial hidrogênio e ônico, a nossa pele, ela é levemente ácida, isso quer dizer o que? que para a nossa pele estar em um estado de equilíbrio, nós temos que ter ela aí em um estado entre 4.8, 5, até 5.5, na verdade, naquela tabela de pH que tem uma variante de 0 a 14, então ela é ali mais ou menos levemente acidificada, então quando a gente fala de potencial hidrogênio e ônico, queremos dizer que a pele é levemente acidificada, o tônico, um tônico que contém vários extratos glicólicos, que tem uma vitamina C com função antioxidante, hidratante, e tem, deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu estou com uma espécie de farangite, ele tem então essa função de acidificar, Gabriela, mas eu já ouvi relatos de que a pele, ela se acidifica sozinha, sim gente, depois de 3 horas que você mudou o pH dela, então, por exemplo, você fez a limpeza de pele, você colocou um trietanolamina que tem um pH 12, um pH 13, você não sabe muito bem, depende de cada empresa, tem empresa que o trietanol é 12, tem empresa que o trietanol é 14, tem empresa que o trietanol é 11, então você mudou drasticamente o pH da pele da sua cliente, de 5 para 11, de 5 para 12, de 5 para 14, você vai deixar 3 horas, essa pele reequilibrar o pH, olha só o tempo que essa microbiota cutânea vai ficar desequilibrada, as bactérias patogênicas amam o pH alcalino, quem gosta de pH acidificado, são as bactérias boas, então gente, não espere todo esse tempo para que a pele volte a acidificar sozinha, tem muito professor que fala isso na internet, não, tônico é besteira, tônico é só para você ganhar dinheiro, é só para lojista ganhar dinheiro, não gasta dinheiro com tônico não, que a pele se acidifica sozinha, eu gente, sempre oriento tônico para as minhas clientes, sem álcool, claro, porque a água, ela hidrata, e o álcool desidrata, a pele oleosa, ela precisa ser hidratada, a pele oleosa, ela está com um aumento de oleosidade, e não aumento de água, então nós precisamos tonificar a pele oleosa, tá, isso é muito importante, eu falo por mim, eu tenho uma pele extremamente oleosa, quando eu deixo de tonificar a minha pele, ela fica mais oleosa ainda, então quando eu tonifico diariamente a minha pele, é uma outra pele, é um outro tipo de pele, como eu gosto de tonificar a minha pele, eu vejo total diferença, quando eu uso um tônico específico para a minha pele, ou quando eu uso uma água termal, tá, isso é muito importante, então resumindo, um tônico, ele tem duas ações, ele tem a ação de equilíbrio de pH, né, potencial hidrogênio único, que é acidificar levemente essa pele, e retornar ao potencial hídrico, ou seja, devolver essa água realmente para a pele, devolver a água, e devolver essa acidez, esse leve potencial hidrogênio único, ok? Então gente, ficou claro essa questão, deixa eu ver aqui se alguém mais perguntou alguma coisa, ficou claro gente, o leite de rosas, porque ele contém clorexidine, contém álcool, não é interessante aplicar no rosto, porque ele desidrata, e também ele retira essa microbiota cutânea, então não é bacana, a gente trabalhar assim, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho de um dos cosméticos, hoje mais utilizados aí, que é o ácido hialurônico, por que ele é um dos cosméticos mais utilizados no mercado? Porque na verdade, o ácido hialurônico, ele faz parte da nossa matriz extracelular, quando a gente fala de derme, vamos usar aqui a nossa pele, aqui nós temos a epiderme, e aqui nós temos a derme, quando a gente fala de matriz extracelular, nós estamos falando, de glicosaminoglicanas, ou seja, nós estamos falando de substâncias que entumecem, que vão dar volumização para a nossa pele, e que ela simplesmente atrai a água, então o ácido hialurônico, que é fisiológico, que você tem, que você nasce com ele, que o fibroblasto da sua pele produz, esse ácido hialurônico, ele atrai a água, e ele faz a volumização da sua matriz extracelular, por isso que dá aquele aspecto bonito, jovial, e por isso que muitas mulheres hoje, procuram o que? Procuram os injetáveis, com o ácido hialurônico, é muito comum hoje, os preenchimentos com o ácido hialurônico, mas também é comum os cosméticos com ácido hialurônico, agora, Gabi, me fala uma coisa, qual que é a diferença, por exemplo, de um cosmético com ácido hialurônico, que custa 30 reais, e um cosmético de ácido hialurônico, que custa 180, que custa 200, que custa 500 reais, que no caso, eu não tenho ele aqui, mas que hoje existem, cosméticos aí, de 30 ml, que custam 500 reais, gente, os ácidos hialurônicos, em forma de cosméticos, na verdade, existem 8 tipos no mercado, ok? E aí, nesse curso mesmo, pra quem tá, desde o começo aí da live, eu abri essa live hoje, falando exatamente isso, que eu estou aqui, tirando algumas dúvidas de cosméticos, que é como eu faço no curso, eu ensino exatamente, a desmiuçar o cosmético, a você saber a diferença de alguns veículos, entendeu? Então, a gente no curso, fala muito sobre uma tabela, que existe no mercado, de 8 tipos de ácido hialurônico, e aonde eles agem aqui na pele, vocês estão vendo, que existe várias ações, dependendo, gente, do nível que você coloca, esse ácido hialurônico, então, por exemplo, o ácido hialurônico, mais barato, ele é um ácido hialurônico, que ele não vai conseguir permear, na sua pele, por quê? Porque ele tem um peso molecular, muito alto, então, ele vai conseguir hidratar o quê? Ele vai conseguir hidratar, na superfície da tua pele, então, ele vai roubar água, do meio ambiente, para hidratar a superfície da sua pele, como que você vai descobrir isso? Você vai lá na composição do cosmético, e você vai ver na tabela aqui, aonde que ele está agindo, entendeu? É assim que a gente descobre, e aí, através da composição que você vai verificar, é assim que você vai comprar o seu ácido hialurônico, ok? Então, a gente sabe que existe, na verdade, oito tipos de ácido hialurônico, e cada tipo, dependendo do ativo, vai permear em uma, em um lugar aqui da nossa pele, gente, e é muito interessante, né? Os mais baratos, eles ficam na superfície, eles atraem a água do ar, eles atraem a água da superfície, só que os mais caros, claro que eles conseguem ter uma permeação, mais profunda na nossa pele, conseguem permear até a derme, e ter aquele, e ter aquela ação, é de volumização, Ô linda, eu não sei se você entrou agora, mas é aquilo que eu te falei, tudo isso tem no curso, tá? Eu tô falando pra vocês um pouquinho, sobre o que eu falo no curso, então eu criei essa tabela, eu deixei no curso pra vocês, o que que é esse curso? É um curso que eu criei, pra você aprender a, a comprar o seu cosmético correto, pra você aprender a, a orientar a sua cliente, com o cosmético certo, com o cosmético, é, é, pra pele dessa cliente, ou você que não é profissional, da área da estética, aprender a cuidar de você mesmo, entendeu? Foi dessa maneira que eu, desenvolvi isso, ok? Gostou da tabela? Sim, gente, é uma tabela muito bacana, e aqui estão os nomes, dos tipos de ácido hialurônico, e, aqui estão a profundidade, em que eles agem, tá? Pra quem tá entrando agora, gente, a Roberta tá entrando agora, é, o assunto da live é sobre cosmetologia, tá? Sejam bem-vindos a todos que estão entrando agora, e, eu já falei sobre alguns cosméticos, sobre diferenças de alguns cosméticos, depois que, se você, a live vai ficar gravada, então, se você quiser depois ver desde o começo, a gente já falou sobre as diferenças de óleos minerais e de óleos vegetais, isso é bem importante, e nós já falamos a diferença de tônicos faciais, de águas termais e do leite de rosas, tá? A gente já falou por que que nós não devemos aplicar o leite de rosas no rosto. Gabi, por que que você tá falando tudo isso? Porque, na verdade, eu recebo muitas dúvidas no direct, porque o meu último lançamento foi sobre um curso de skin care, de cosmetologia, de como aplicar produto no rosto, de como comprar um produto no rosto, de como escolher o meu produto, de como saber cosmetologia, de como saber veiculação, princípios ativos, associações, de como saber o meu tipo de pele, e aí ao longo de todos esses 20 anos que eu mexo com isso, de mexer com cosmético, de mexer com sala de aula, de mexer com aluno, de mexer com clientes, eu desenvolvi esse curso, gente, e esse curso, ele tem aulas teóricas e práticas, pra você que quer saber mais sobre tratamento skin care, tratamento home care, como cuidar da sua pele, você vai aprender através desse curso, a cuidar de você mesmo, ou se você é profissional da área da estética, aprender a orientar esses produtos, para suas clientes, entendeu? Então, a gente está conversando exatamente sobre isso agora, eu acabei de falar sobre a diferença, dos tipos de ácido hialurônico, que existem no mercado, que são oito, Gabi, como que eu vou saber comprar? Então, existe uma tabela aqui, existe o nome deles, e através do nome deles, existe a profundidade que eles agem, tá? Então, essa tabela aqui está no curso, pra você ver o nome da composição do ácido hialurônico, aonde ele age, como ele age, e como você vai adquirir esse produto, entendeu? Lá na composição vai estar escrito o nome desse produto, ele vai agir na superfície, ele vai roubar água da superfície, pra hidratar somente a superfície da sua pele, ele vai conseguir permear a derme da sua pele, ele vai conseguir atrair toda a água que está em volta da sua derme, pra trazer volume no seu rosto, ok? Gabi, e qual é a diferença de valores? Existem N diferenças, então, por exemplo, esse é um creme aqui com ácido hialurônico, por exemplo, que custa em volta de 30 reais, esse daqui, por exemplo, é um creme que custa por média 180, esse daqui, ele tem o oligo-HA, que ele permeia um pouco mais, tá? Ele tem uma permeação um pouco maior, ele custa um pouco mais, tem os que atingem a derme, com menos que 10 quilo daltons, eles custam perto de 490 reais 30 ml, então, gente, tudo depende da composição do ácido hialurônico, ok? Então, cosmetologia vai depender muito, muito do conhecimento, tá? Do conhecimento. Respondi a sua pergunta? Vamos pra próxima pergunta, que eu quero falar pra vocês, sobre a vitamina C. Gente, uma das coisas que as pessoas mais têm dúvidas, é sobre vitamina C. Existem dois tipos de vitamina C, boa tarde, boa tarde pra todas vocês. Gente, quem tá entrando agora, depois ouve, assiste toda a live pra entender, tá bom? Que a gente já falou sobre vários assuntos aqui. Então, existe a vitamina C pura, que é aquela vitamina C, gente, que vocês ouvem aí, ó, a vitamina C pura, é o ácido heliascórbico, tá? Que é aquela vitamina C pura, de 10%, de 20%, geralmente, e existem os derivados de vitamina C, que você já ouviu falar, é, VCPMG, VCIP, palmitato de ascorbila, que são esses nomes mais esquisitos, que se falam, que são vitaminas C mais estáveis, ok? Então, Gabi, o que eu colocaria na minha pele? Tá? O que que eu colocaria na minha pele? Obrigada, minha querida, obrigada. Vai depender muito do seu tipo de pele. Por exemplo, tem pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem pessoas, que não conseguem, aplicar a vitamina C pura na pele. Por quê? Porque vai aplicar a vitamina C pura, e arde, tem sensibilidade, não consegue fazer, o tratamento completo, com a vitamina C pura, porque a vitamina C pura, pra ela conseguir ser estável, ela tem que estar num pH muito baixo, num pH 3, 3,5 no máximo, ok? E aí, gente, o que que vai acontecer? Uma vitamina C pura, num pH muito ácido, com uma concentração muito alta, se a sua pele tem algum tipo de sensibilidade, você vai sentir ardência, você vai sentir coceira, você vai sentir sensibilidade, você não vai conseguir ficar com ela. Uma outra situação complicada, de uma vitamina C pura, é que a vitamina C pura, ela oxida muito rápido, então, às vezes, você compra o frasco, só de abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, em contato com luz, em contato com o ar, ela oxida muito rápido, então, às vezes, ela está escrito aqui no frasco, vitamina C 20%, mas de tanto você abrir e fechar, tem dia que você esquece a aberta, ou tem dia que sem querer, você encosta a cânula de vidro no seu rosto, sabe? Você vai oxidando ela, e de repente, essa concentração, ela perde a sua eficácia, ela perde a sua eficiência, então, era para ser uma vitamina C a 20%, e de repente, você tem a eficácia de uma vitamina C a 10%, ok? Uma outra situação, ela não pode ter o vínculo em forma de água, porque a própria água oxida a vitamina C, então, ela tem que ser uma formulação, a base de sérum oleoso, alguma coisa nesse sentido, ela não pode ser a base de água, ela não pode ser um frasco, claro, como esse daqui, tá vendo esse frasco? Ele é totalmente claro, se a vitamina C, ela for assim, ela oxida totalmente, então, a vitamina C, ela tem que ser totalmente lacrada, ok? Então, quando você for comprar uma vitamina C para o seu rosto, sempre pense, o meu rosto, ele é sensível? Ele tem reação a algum cosmético? Não, meu rosto é oleoso, meu rosto é tranquilo, meu rosto é misto, nunca tive reação ao cosmético, sempre que eu passo algum ácido, alguma coisa, ele reage super bem, você vai conseguir aplicar uma vitamina C pura sem problema. Se você tem algum tipo de reação, por mínima que seja, com qualquer tipo de cosmético, tem alguma sensibilidade, algum tipo de ácido, fica coçando, às vezes com algum tipo de peeling, alguma coisinha, não utilize vitamina C pura, você vai ter problemas. Utilize derivados de vitamina C. Qual que é a diferença de um e de outro? O derivado de vitamina C é uma estrutura que está envolta por uma substância lipossomada e que quando for entrar no seu rosto, essa substância que é lipossomada, Gabi, o que é uma substância lipossomada? É uma substância que tem características semelhantes à membrana plasmática da sua pele. Então, por exemplo, quando ela entra em contato com a sua pele, ela vai enganar a sua pele, porque ela tem características hidrofílicas, vai entrar na sua pele e aí sim ela vai ter uma transformação desse derivado de vitamina C em vitamina C e vai conseguir permear, sendo mais estável e não tendo tanta irritabilidade quanto a vitamina C pura. Porém, a concentração dela sempre vai ser menor, ok? Não vai ter tanta ação e tantos benefícios como uma vitamina C pura quanto um ácido L-ascórbico. Essa é a diferença da vitamina C pura para os derivados de vitamina C, ok? Que você vai encontrar no mercado com outros nomes, tá? Palmitato de ascorbila, VCIP, VCPMG, entre outros. Tem muitos outros nomes de vitamina C, mas geralmente eles são muito mais estáveis e eles não são tão agressivos, assim, no sentido de ser sensibilizados como vitamina C pura. Tem gente que não pode mesmo com vitamina C pura que acaba sensibilizando a pele. Tem gente que não entende, acha que ah, eu não dou bem com vitamina C, eu fui tentar, não deu certo. Não é, é porque realmente como a vitamina C pura ela tem que estar num pH bem mais ácido. Por exemplo, o derivado de vitamina C geralmente já tem um pH 4,5, 5, que é o mesmo da pele. Então, esse derivado de vitamina C é muito menos agressivo, muito menos. A probabilidade dele ter uma irritação é quase que zero. Porque o pH dele é quase que igual ao da pele. Ok? Então, essa é a diferença entre vitamina C pura e derivados de vitamina C. Ok? A gluconolactona, gente, a gluconolactona é um polidroxiácido, é um tipo de ácido, é um tipo, na verdade, de peeling e, quer dizer, peeling não, porque depende da concentração, né? E que tem que ser muito aderida, né? Tá sendo muito aderido agora, porque como a molécula, a estrutura molecular dele é muito alta, muito grande, ela é muito menos agressiva também do que o alfa-hidroxiácido, que geralmente é o ácido glicólico, o mais utilizado aí, se a gente for falar em termos de cosmetologia, de 20 anos pra cá, os alfa-hidroxiácidos mais utilizados é o ácido glicólico e agora o óleo, o ácido mandélico, que vem da amêndoas amargas, né? Agora, a gluconolactona, ela tá, ela explodiu, né? Ela vem sendo muito utilizada, os poli-hidroxiácidos são a galactose, a gluconolactona e o ácido lactobionico, são os três aí, poli-hidroxiácidos do mercado, qualquer um dos três são excelentes, são maravilhosos, dependendo da concentração e do pH, eles podem só ser renovadores celulares, hidratantes, ou eles podem ser também peelings, né? Eles podem fazer uma esfoliação realmente na camada da nossa epiderme, ok? Só que com menos violência, como o ácido glicólico, porque como o ácido glicólico, ele tem essa, esse peso molecular muito menor, ele tem a característica de permear mais rapidamente na pele, então ele acaba sendo muito mais irritante do que a gluconolactona. Então, hoje a gluconolactona veio com tudo, várias empresas têm utilizado esse tipo de peeling e ele é muito utilizado até pra usar em casa, né? Em concentrações baixinhas, como um esfoliante químico, por exemplo, pra utilizar uma vez por semana, ele é excelente, ok? Obrigada, minhas queridas, muito obrigada, 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 obrigada. As meninas estão falando aqui, né, Alinda? O que você acha do hipoglósico, Bepantol e vitamina A? Vamos lá! Gente, o hipoglós, ele cai na mesma situação do creme nívea, tá? O hipoglósico, Bepantol, eles contêm as parafinas, os óleos minerais. Lembra, na primeira pergunta dessa live, Bepantol e hipoglós, contêm os óleos minerais. Alguém sabe me responder, Linda? Você tava aqui, Linda, na primeira pergunta que eu falei? Obrigada, Lourdes, sobre o creme nívea, por que que eu sou tão contra a aplicação do creme nívea no rosto? É a mesma explicação do Bepantol e do hipoglós no rosto, pra quem tava aí, tá? É... A Linda não tava, tá? Gente, tá bom, Lourdes? Eu vou te esperar, eu vou te esperar no meu curso. É a mesma explicação, gente, quando você faz aquela misturinha do hipoglós, do Bepantol, blá, 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 esses cosméticos, ele tem o óleo mineral. Quando a gente fala de hidratação, uma das características... Existem vários tipos de hidratação. O primeiro tipo de hidratação que a gente fala é hidratação por humectação, tá? Desculpa, hidratação por oclusão. Vamos lá. O que que é hidratação por oclusão? É aquela hidratação que você aplica uma substância na pele e ela simplesmente forma um filme osmótico e oclui. Então, o óleo mineral, ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso na pele, os derivados de petróleo. E, na verdade, se você for ver organicamente, esses óleos, eles não vão fazer mal pra sua pele, mas também não vão fazer bem. O que que eles fazem? Eles fazem uma oclusão pra água da sua pele não sair e ser perdida pro meio ambiente, tá? É isso que eles fazem. Porém, eles fazem mal pro meio ambiente. Por quê? Porque a partir do momento em que você vai tomar um banho, retira isso num papel, retira isso numa toalha, isso vai ser lavado, isso vai ser jogado fora, isso vai pro meio ambiente, isso não consegue ser biodegradado, tá? Como um óleo vegetal, porque ele não faz parte da natureza, ele não tem as moléculas como da natureza. Isso vai pra natureza e vai ser contaminado porque ele vem do petróleo. Então, nós, como consumidoras de cosméticos, nós temos que pensar, começar a pensar a esse nível, né? Eu não estava no começo, o nível não é bom pra pele acneica? Não, não é que ele não é bom pra pele acneica, ele não é bom pra nenhum tipo de pele porque ele contém, ó, o creme Nivea, gente, ele contém, vou colocar aqui pra vocês, a glicerina, a lanolina e a parafina, tá? Isso tá aqui, ó, na composição. Pra quem quiser ir lá numa farmácia, pegar atrás, ver lá na latinha, vai ler assim, ó, glicerina, lanolina e parafina. O que que isso significa? Glicerina, lanolina e parafina. Isso significa que esses, esses ativos, essas, essas substâncias, elas vêm do óleo mineral. E da onde que o óleo mineral vem? Vem do petróleo. E o petróleo é uma substância, é um óleo que não é biocompatível, tá? Então, nós utilizamos, nós profissionais da área da estética, utilizamos óleos vegetais, que vêm da natureza, óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo de amêndoas, porque eles são biocompatíveis. Quando você aplica na sua pele, o que que os óleos biocompatíveis fazem? Eles fazem uma oclusão, mas também eles fazem o poder de permeação, eles têm moléculas que têm afinidade com a sua pele. Eles ocluem, mas eles também repõem o manto hidrolipídico. Eles ocluem, mas eles também conseguem ter uma permeação. Apesar da nossa pele ter a membrana hidrolipídica, eles conseguem permear, eles conseguem repor manto hidrolipídico, eles conseguem ter afinidade com a nossa pele. Enquanto que parafina, lanolina, petrolato, óleo mineral não são biocompatíveis nem com a nossa pele, nem com a natureza. Quando você vai aplicar um creme que não, não estou falando só dessa marca, eu estou falando de qualquer creme que tenha petrolato, tá? É só você ir atrás no creme assim, ó, e olhar, tá gente? Hipogloss, qualquer tipo de creme, Bepantol, qualquer tipo de creme, gente, que tenha lanolina, vaselina, é qualquer tipo de creme que tenha óleo mineral, depois de retirado, eles vão para o ralo com a água e vão, na verdade, então, na verdade, é isso que vai acontecer, né? As meninas estão falando na radiofrequência nós usamos parafina líquida e a postura é essa, para a natureza, gente, isso está sendo poluído, né? Depois de utilizado isso, né? Se isso for para o ralo juntamente com a água, juntamente embora, isso não é biodegradável. Toda parafina, toda lanolina, tudo que não é biodegradável e vai embora para o ralo, está sendo contaminado nos lixos, nos rios, entendeu? Isso não é, não consegue ser biodegradável, porque é feito do óleo mineral, é feito do petróleo, né? E infelizmente, nós como profissionais, a gente tem que buscar utilizar óleos que venham da natureza. E quais são os óleos que vêm da natureza? São os óleos vegetais? Eu não estou colocando aqui, gente, marca nenhuma para vocês, tá? Aqui eu peguei como exemplo esse creme da latinha, mas eu estou colocando de uma forma generalizada, que a gente, até para a nossa pele, até para os nossos clientes, nós devemos utilizar óleos que venham da natureza, ok? Que são os óleos vegetais, não estou falando no caso, ali no tratamento, eu não sei, nem se pode só, se tem que ser só a parafina, entendeu? Nem sei qual que é a questão ali, se tem que ser só a parafina, tá? Mas o que eu estou falando é, que a partir do momento, ah, eu vou utilizar para a minha pele hipoglose, Bepantol e vitamina A, gente, esse tipo de produto não vai permear na sua pele, porque ele faz uma oclusão e não tem uma permeação, óleo mineral não permeia na sua pele, você não está fazendo tratamento, você está fazendo uma oclusão para que a água que esteja dentro da sua pele não saia, tá? É isso que você está fazendo, agora, você não está tratando, Gabi, como que eu posso tratar? Existem vários cremes, gente, até no, no, as meninas estão perguntando aqui o valor, o meu curso, ele custa um real por dia, por um ano, o que que é isso? É 365 reais por um ano, você tem assessoria dentro de um grupo secreto, para a gente tirar todas as suas dúvidas, existem 25 aulas teóricas e 12 aulas práticas, com vários tipos de cosméticos, várias marcas industriais manipuladas, para você realmente aprender sobre ativos, cosméticos, marcas, por exemplo, existir, né, um creme aqui da Clarins, mas só para você saber, tá? Gabi, o que que eu, por exemplo, eu substituo? Eu gosto do creme da latinha azul, mas, o que que eu poderia substituir? Um creme que tenha, não estou fazendo propaganda aqui dessa marca, tá gente? Eu só, eu só comprei alguns cosméticos para vocês verem, por exemplo, que existe um cosmético que tem uma textura, essa textura em forma, né, de loção, ó, em forma de loção, ela tem a ação de permear na pele, porque ela é loção, ela não tem a parafina, nem a lanolina, ela tem óleos vegetais, então ela vai conseguir ter uma permeação, ela tem ativos nos quais são hidratantes, então ela vai conseguir ter essa permeação e essa ação do cosmético, entendeu? Porque já é, olha só, vocês pensam bem, já é difícil o princípio ativo conseguir entrar nessa pele, por quê? Porque a pele, ela tem aquele cimento intercelular que ele dificulta ao máximo esse ativo de entrar, a pele, ela é feita de uma membrana plasmática, né, feita de estruturas tanto oleosas quanto aquosas, isso realmente, gente, como base de proteção, a epiderme, ela foi feita para proteger a pele, isso porque ela não quer nem que a água que está dentro saia e nem que substâncias que estejam dentro, nem que substâncias que estejam fora entre, isso é defesa da pele, agora você imagina você aplicar um cosmético que tem óleo mineral, que é uma substância que faz um filme, que faz um filme, tá, um filme na sua pele, no caso, uma oclusão, e não vai, gente, de jeito nenhum deixar, entrar na, já, a sua pele já é uma defesa, você acha que se você aplicar um produto que tenha óleo mineral, ele vai deixar alguma, alguma substância entrar dentro da sua pele? claro que não, então por que que a gente escolhe, por exemplo, cosméticos que sejam lipossomados, por exemplo, porque o lipossoma, ele está dentro do veículo, Gabi, como assim? O lipossoma, gente, é uma estrutura que ele imita a sua pele, tá, ele imita, então ele engana a sua pele, ele vai pegar esse cosmético, ele vai formar uma vesícula como se fosse uma bolinha, e aí quando ele chega aqui na estrutura da epiderme, ele se mistura com a sua pele como se ele fosse, né, uma membrana plasmática hidrossolúvel, ele tem um pouco de água e um pouco de óleo, e na verdade ele realmente, ele faz aquele fator, né, de enganar esse cimento intercelular pra conseguir essa permeação, outra coisa, o tamanho dele é de 500 nanômetros de diâmetro, né, o lipossomo ele é muito pequenininho, então vocês imaginam se com hipogloss, se com bepantol, você vai conseguir alguma ação de hidratação na sua, no seu extrato córneo, né, ou lá na sua camada basal, desculpa, mas, desculpa, no extrato córneo aqui, né, só na camada morta, mas lá na camada germinativa, dentro da sua pele, não vai, né, então, a gente tem que usar cosméticos que sejam inteligentes, que sejam funcionais, que tenham lipossomas, que tenham ativos inteligentes que vão conseguir realmente trabalhar com a ação dele, né, os cosméticos funcionais, e é isso que eu tenho passado pra vocês nesses cursos, nessas atualizações, ok? Gente, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês ainda são sobre protetores solares, tá? Eu quero indicar dois protetores solares que eu acho muito importante aqui, eu até coloquei um aqui da minha linha, mas, só pra vocês saberem o seguinte, pra quem fica muito tempo, gente, na frente de computador, de televisão, de smartphone, não use protetor solar comum, use protetor solar que tenha um fator de proteção contra a luz visível, porque tem muita gente que acha, ah, mas é besteira, né, eu não tô no sol, tô dentro do escritório, eu não preciso aplicar protetor solar, você precisa e você deve, por quê? Porque além do fator UVB, ele passar pela janela, sabe que o fator UVB, que é aquele sol, ele passa pela janela, ele passa pela janela do seu vidro do carro, ele passa pela janela do seu escritório, então você tá recebendo radiação, ainda mais se você estiver fazendo algum tratamento, gente, de despigmentação, porque, por exemplo, a despigmentação é aquele clareamento onde a sua célula de melanossomos, ele já tem memória, então qualquer tipo de memória, sabe, que seja a memória do café preto ali que você tá tomando, que seu corpo já tá quente, sabe assim, que esquenta do seu corpo, nossa, quebrada, você já tá exagerando, eu não tô exagerando, se você estiver tomando um café, um caldo que você esquentou e de repente deu vontade de se abanar, você já estimulou um processo inflamatório dentro do seu corpo, isso é meio complicado, sabe, então assim, é muito importante quando você está fazendo tratamento de clareamento, nem esses alimentos você, sabe, você pode tomar, você tem que evitar alimentos quentes, né, deixa eu ver aqui o que as meninas estão falando, segundo uma reportagem, o Ivo Pitangui indicava, então, minhas queridas, ele indicava mesmo, né, ele indicava hipogloss, ficou, você pode aplicar, não tem problema, mas o hipogloss, ele tem o óleo mineral, tá bom, ele tem o óleo mineral, o que a gente fala é que não é que o óleo mineral, ele faça mal, tá, vamos deixar uma coisa, vamos deixar aqui, Eliane, bem certinho, não é Eliane, é Elina, tá, ó meninas, a Elina está falando assim, tem algumas reportagens que o Ivo Pitangui indicava hipogloss para a Glória Maria, né, agora fiquei em dúvida, gente, eu não estou falando que o hipogloss ou o Bepantol, ele vai fazer mal para a sua pele, o que eu estou falando, é que o hipogloss, o Bepantol, o creme Nivea, ele contém óleo mineral, olha só, aqui na composição contém parafina, lanolina e glicerina, todos esses princípios ativos, eles vêm do óleo mineral, se vocês forem estudar o óleo mineral, o óleo mineral, ele não faz mal para a pele, não é isso, tá, ele não faz mal, o que ele não faz, é bem, tá, tipo assim, ele não tem um benefício, qual que é a ação do óleo mineral na sua pele, você aplica o óleo mineral na sua pele, vou pegar aqui o creme e vou aplicar, você aplica o óleo mineral na sua pele, ele fica até brilhoso, tá vendo, que ele fica brilhoso, ó, a diferença do meu rosto e da mão, ele fica brilhoso, qual que é a ação do óleo mineral na pele, oclusão, ponto, o que que é ocluir, o que que é ocluir, cobrir, tá, cobrir, ele fez um filme osmótico e cobriu, ó, cobriu, tá, o que que essa cobertura tá fazendo, ela tá impedindo que a pele vai desidratar, ponto, é isso que ela tá fazendo, ela não está, no caso, destruindo a minha pele, ela não está desidratando, ela não está causando dano, não é nada disso, então esse creme aqui, pra quem tem a pele seca e vai colocar, não tá fazendo mal, ele não está desidratando a minha pele, ele está impedindo que essa pele não esteja desidratada, porque ele está impedindo que a água que está dentro dessa pele não saia para fora, diferente, por exemplo, de um hidratante que eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um hidratante que tem a lipossomas, vou aplicar aqui, tá? Esse hidratante que eu acabei de aplicar aqui, ele tem lipossomas, o que que é isso, Gabi? O hidratante que tem lipossomas, ele tem estruturas muito pequenininhas, que vão fazer o que? Que vão se confundir com a nossa membrana plasmática e vão conseguir levar todos os hidratantes que tem aqui dentro, como a lantoine, hidroviton, ácido hialurônico, lá para dentro da nossa pele e vão conseguir fazer com que essa pele, ela absorva essa água e segure essa água dentro de si, tá bom? Então, nós temos um hidratante em forma de uma equitação ativa e uma hidratação em forma de oclusão. Uma equitação ativa, oclusão, uma equitação ativa e oclusão. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho lipossomas que levaram os ativos, conseguiram permear e aqui eu tenho o Bepantol, o Hipoglose, o Creme Nívea, que tem óleo mineral e fez uma oclusão e fez com que a água que estava aqui dentro não evaporasse. Deixa eu ver quem que me perguntou aqui. Tem alguém aqui? Ó, então a Elina falou assim, segundo algumas reportagens, o Ivo Pitanguim indicava Hipoglose para a Glória Maria, agora eu fiquei em dúvida. Então, fala aí, Elina, você entendeu agora? Olha aqui, ó, a diferença da mão. Você está conseguindo ver a diferença da mão? Eu passei dois cremes aqui, ó. Ó. Está vendo? Esse daqui tem óleo mineral, esse daqui, ó, tem óleo vegetal e tinha lipossomas. Vocês viram a diferença? Não é que esse daqui está fazendo mal, ele não está fazendo mal, ele está como se fosse um guarda-chuva, ele está cobrindo a pele e ele está impedindo que a água saia. Esse daqui, ele está tratando, ele tem ativos que ele conseguiu permear, colocar lá para dentro da pele. Você entendeu? Tá? Então, não é que esse creme faça mal, não é isso. É que esse creme tem óleo mineral que vai fazer uma oclusão e que não vai conseguir fazer uma permeação isso, a Lourdes está falando, é diferente, ó, ó, ele fica, ó, ele está brilhando, olha o outro, ó, que já permeou, tá vendo a diferença? Ok? Joia, a Elina conseguiu entender. Então, assim, o doutor Ivo falava, né, do hipogloss, falava dos creminhos, ele tem o poder de oclusão, ele não vai fazer mal, tá bom? Só que ele fica ali, ó, tá vendo? Ele ocluiu, ele não deixa a água sair, mas, o que que é, qual que é o perigo agora? Vamos lá, qual que é o perigo agora do óleo mineral, do hipoglose, e todas as outras produtos que tem esses, esses, é, origens de petróleo, de petrolato? A natureza, por quê? Porque agora eu vou tomar banho, né, já fiquei lá, não sei quanto tempo com o meu creme, e tal, esse daqui permeou, né, gente, ó, já foi pra pele, já fez o que tinha que fazer, blá, 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 esse daqui vai sair com o quê? Vai sair com o sabonete, vai sair com a água, e aí, gente, o que que vai acontecer agora? Esse daqui vai embora para o ralo, do ralo vai pras tubulações, da tubulação vai pros rios, e aí vai começar a fazer o quê? Vai começar a danificar a nossa natureza, né? Então é só, é só nesse sentido, vai fazer mal para a nossa pele? De jeito nenhum, ele está impedindo que a água saia, né? Então essa que é a diferença de hidratação por oclusão e humectação ativa, ok? Joia! Os cérebros de vitamina C? Não, os cérebros de vitamina C, na verdade, a diferença era que os derivados de vitamina C, eles têm concentrações bem menores do que a vitamina C pura, é isso que eu queria falar para vocês, é diferente, tá? A vitamina C não é igual óleo mineral, igual óleo vegetal, a vitamina C é a seguinte, a vitamina C pura, ela é excelente, ela tem ação antioxidante, clareadora, hidratante, antirradicais livres, tá? Ela potencializa, inclusive, protetor solar, só que, só que, às vezes, ela é totalmente irritante para peles sensíveis, para peles secas, para peles reativas, ok? Porque o PHD da vitamina C pura é extremamente baixo, é um PH3, então concentração alta, 10, 20%, com PH3, a pessoa aplica e, às vezes, ela não se dá. Tem alguém aqui que está na live que já aplicou uma vitamina C pura e fez mal? Tipo assim, nossa, eu apliquei vitamina C pura e ardeu pra caramba, não deu certo, não era, não é, assim, eu queria muito aplicar, mas não deu certo. Então, o que que acontece? tem, tem muito protetor solar com vitamina C? Tem protetor solar com vitamina C, sim, tem bastante protetor solar com vitamina C, com vitamina E, tá? Gente, olha lá, ardeu muito, a Rose está falando, ardeu muito, tá? Exatamente, por que que tem muita vitamina C muito oleosa? A Eliane está falando, exatamente por isso, as vitaminas C são muito oleosas, por que, gente, vitamina C, a base de água, oxida muito rápido, vitamina C, gente, oxida demais da conta, é muito instável, então, o que que as fábricas fazem? Veículo oleoso, aí a Rose teve que lavar o rosto, por que? Ardeu demais, exatamente, então, você tem que entrar, você tem que encontrar uma vitamina C que não seja tão oleosa para o seu rosto, que seja compatível com o seu rosto, que não arda tanto, é difícil achar uma vitamina C que dê tão certo para você, por que não pode ser tão oleosa e também tem que ser uma vitamina C que não arda, que você realmente goste do toque, da sensibilidade, ali ó, para mim não, para mim não deu certo e aí a Esteta disse para aplicar uma vez por semana, só que daí o que que o mercado fez? Ah lá ó, eu uso a 20% e às vezes pinica, exatamente gente, por que que pinica, por que que arde? Porque vitamina C tem uma concentração muito alta com pH muito baixo, pH 3, então por isso que arde em alguns rostos, tá? Principalmente de rosto, de pele normal, pele sensível, pele reativa, então vitamina C pura não é para todo mundo, Gabi, o que fazer nesse momento? Eu quero usar vitamina C, derivados de vitamina C, para as pessoas que ardem, derivados de vitamina C, VCPMG, VCIP, palmitato de ascorbila, existem vários tipos de vitamina C no mercado que são derivados de vitamina C, então como que você vai achar o melhor derivado para você? tem que pesquisar gente, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem associações, tem concentrações, só que eles não, as concentrações não são tão altas como a vitamina C pura, ok? E os benefícios também não serão tão altos como ela. Ah lá, eu uso manipulada, ela já vem com ativador separado, excelente, ok? Excelente, porque daí o que que acontece? Com certeza, a Kelly coloca na hora a água e já aplica, porque o ativador deve ser a água. Kelly, ela quer fazer o curso, Kelly, esse curso é o Beleza em Casa com Gabi Tuller, eu ensino sobre cosméticos, é assim que eu faço o curso, o curso tem 25 aulas teóricas e 12 aulas práticas, aonde eu abordo exatamente sobre os cosméticos, como você deve comprar. E aí gente, vocês precisam aprender isso, precisam saber sobre cosmetologia para ter um tratamento eficaz, entendeu? Então é muito complicado o cosmético que você vai comprar na farmácia, ok? Então é muito bom a gente saber entender, ok? E o bom, o legal do curso é que você tem um ano comigo no grupo secreto, então pintou alguma dúvida, vá lá e pergunta no grupo, pintou alguma dúvida, vá lá e pergunta no grupo. Gente, só para a gente finalizar aqui, para não ficar boa tarde, Glenda querida, pode, pode usar para melasma vitamina C, só que o que acontece é que a gente tem que saber, primeiramente, quando a gente fala de melasma, a gente tem que saber a profundidade desse melasma, tá? Falando nisso, eu estou atualizando meu curso de limpeza de pele, é muito importante saber a profundidade, se está na superfície, se está na derme, inclusive, eu tenho um curso de pina em total que é para melasma dérmico, quando você utiliza fototerapia associado, por exemplo, ácido tranexâmico, você vai fazer fagocitose de mancha dérmica, tá? Então, são tratamentos que não são invasivos, que são para esteticista, mas que a gente consegue ter resultados em manchas dérmicas, tá bom? Não tem problema, Elina, depois você volta, tá? Vai ficar gravado. Gente, só para a gente finalizar, então, alguém me perguntou por que a gente precisa estar com filtro solar mesmo dentro de casa, porque a luz visível, que é a luz de computador, luz fria, luz de smartphone, ela também altera, tá? Ela também ioniza as nossas células de queratinócitos, e aí, gente, existe uma comunicação interna dos queratinócitos, dos melanócitos, dos fibroblastos, dos sebócitos, de todas aquelas nossas células protetoras da nossa pele, e aí, gente, elas fazem o que a gente chama, né, melasma cross talk, que é aquela comunicação para induzir o pigmento da nossa pele. Então, a gente precisa utilizar protetor solar com, ai, que delícia, com alto FPS, com alto PPD, e também com luz visível, tá? Então, o que que é o protetor solar com luz visível? Deixa eu pegar ele aqui. É o protetor solar, aqui, é o protetor solar que tem o FISAVI, tá? O FISAVI, ele é um tipo de protetor solar que vai proteger a tua pele contra luzes frias, ok? protetor solar. Olha, não, não vi nenhum artigo científico até agora, minha linda, tá? E se você for ver quantos artigos científicos tem de câncer de pele, né, porque a gente não utiliza só o protetor solar para a beleza, para a mancha, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, por que que a pele mancha? A pele mancha porque, na verdade, aquela pigmentação toda que é produzida, ela fica em cima do núcleo celular nos queratinócitos. Então, por que que ela fica em cima dos queratinócitos? Elas ficam em cima dos queratinócitos do DNA celular para não haver mutação gênica, porque quando há uma mutação gênica naquelas células, há o câncer de pele. E a gente sabe que o Brasil, como um país tropical, existe um alto nível de câncer de pele. Então, quando a gente está falando de protetor solar, proteção solar, a gente não está falando só a nível estético. A gente está falando de um câncer, a gente está falando de uma doença muito grave que pode até matar as pessoas. Aí a gente não está falando de estética, de beleza. Até hoje, eu não vi nenhum artigo científico falando sobre protetor solar denigrir natureza, mas já vi muitos artigos científicos falando sobre câncer de pele na nossa pele. então é muito importante que a gente faça um nivelamento de conhecimento, coloque na balança aquilo que é extremamente importante para a gente. É claro que eu falei, não conheço, minha linda, eu já ouvi falar bastante dessa marca, mas assim, nunca comprei, nunca adquiri, mas já ouvi falar sim, tá bom? Então, gente, a pergunta que foi me falada foi a seguinte, professora, mas não existem artigos científicos que protetores podem prejudicar a natureza? Gente, eu não conheço artigos científicos que protetores podem prejudicar a natureza, mas eu conheço muitos artigos científicos de que câncer de pele existe e mata se não for tratado, né? E nós estamos falando aqui não somente de estética, né? Nós não estamos falando de protetor que vai só manchar, a pele, que é esteticamente, né? É errado nós não aplicarmos aí o protetor porque a gente vai ter uma mancha estética, nós estamos falando de saúde, porque o protetor solar ele também protege contra o câncer de pele e o câncer de pele é um dos cânceres mais, um dos índices mais altos de câncer no Brasil, né? No rosto, na orelha, principalmente nos homens, então isso é muito, muito importante, a conscientização da proteção solar, ok? Isso é muito importante. Então, marcas de limpeza de pele, gente, eu uso muitas marcas, eu gosto de bastante marca, é uma das, assim, das minhas marcas preferidas, tá? Inclusive que eu agora estou atualizando, Nani, os melhores, ó, os melhores, tá? São os físicos, por que são os físicos? Porque eles são físicos, tá? É o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Agora, o que as pessoas preferem? Preferem os químicos porque eles são mais sensoriais, entendeu? O que que acontece? Os físicos, eles são aqueles protetores solares que não fica tão bonito na pele, né? Quando você vai aplicar um protetor físico, ó, eu tenho até um protetor físico aqui, ó, eu inclusive indico ele, um protetor físico, 100% físico, pra depois de um tratamento estético, porque o protetor químico, ele dá uma ardidinha, né? Então, você vai aplicar um protetor químico, ele deixa a pele mais bonita e tudo mais. O protetor, o protetor químico, ele tem aquela finalização mais bonita. Agora, o físico, gente, realmente, né? Ele deixa aquela pele, né? O sensorial não é tão bonito, né? Ó, vou aplicar, eu tô aplicando aqui o físico pra vocês verem. Vocês estão vendo o físico aqui, ó? Esse é um protetor 100% físico. Agora, deixa eu aplicar um químico aqui. Apliquei por cima do óleo mineral, gente, que bagunça. Qual que é mais bonito? Né? Esse daqui ficou meio brancão, não ficou? Então, as meninas falam, né? Ah, eu vou sair com a minha pele meio brancona, desse jeito. Então, assim, se for ver, é melhor só o físico, porque daí ele não tem tanta substância química. Porém, ele fica meio branco, né? As japonesas que gostam, né? Que passam até pó de arroz no rosto. Lá no Japão, as pessoas passam até no rosto. Tá, vamos voltar aqui sobre... Ah, no curso eu falo sobre tudo isso, gente. Diferença de protetores físicos e químicos. Qual é a porcentagem certa de se aplicar, quantas vezes por dia se aplicar, tá? E aí eu falo tudo isso no curso pra vocês, senão a live vai se estender demais, tá bom? Então, quem quiser saber mais sobre isso, gente, eu falo tudo isso no curso, tá? Qual a diferença de filtro físico, de filtro químico, ok? O FPS, o PPD, luz visível. A gente fala muito, tem uma aula, acho que só sobre protetor solar, tá bom? Então, pra gente finalizar, as meninas perguntaram de limpeza de pele, gente, eu vou ter uma atualização de limpeza de pele 2.0 e aí eu vou, o meu curso de limpeza de pele é uma limpeza de pele só prática. Eu vou atualizar o curso pra quatro limpezas de pele, tá? Limpeza de pele, pele negra, limpeza de pele, pele madura, limpeza de pele masculina e limpeza de pele, é, pele acneica, madura, negra e masculina. E aí eu vou utilizar quatro marcas diferentes que eu gosto bastante, que é a Adélia Mendonça, Cosmobilt e Ádicos e uma linha minha manipulada. Então, vai ter muitas novidades aí que eu gosto bastante. Nani, obrigada, obrigada. Então, gente, pra gente finalizar, é, depois de qualquer tipo de tratamento em que o rosto tá tendo bastante ardência, eu gosto de indicar os filtros físicos, porque ele tem óxido de zinco, dióxido de titânio, então ele não fica, é, com aquele aspecto de sensibilidade, ele não dá tanta sensibilidade no rosto, eu gosto bastante dele com o Fisavi, né, então esse daqui que eu mostrei pra vocês, gosto, ele tem na minha linha. E, esse daqui, gente, é um filtro físico e químico, ele é um FPS 45 com PPD 15, lembrando que o FPS protege do eritema solar, do UVB e da queimadura solar. E o VA protege da ionização, da mancha da pele, do envelhecimento da pele. E o Fisavi, ele protege da luz fria, gente, das luzes visíveis, do smartphone, do computador, da televisão, ok? Inclusive, se você, por exemplo, chegou lá na sua casa à noite e você fala assim, gente, eu acabei de tomar banho, eu quero aplicar filtro solar agora? Não, você pode mandar fazer na farmácia. Só um creminho com o Fisavi ali, aplica, não precisa aplicar filtro solar só pra assistir televisão, entendeu? Aplica só ele, ok? Aplica só ele. Você tem que fazer pra Dolani um exame de alergia pra ver qual componente do protetor solar que você tem alergia e encontrar no mercado qual componente você não tem, porque isso tudo é muito específico, entendeu? Porque assim, esse negócio de alergia protetor solar, às vezes você tem alergia a um componente que você aplicou, tá? Então é muito importante você fazer aqueles testes de alergia, tá bom? Gente, vou terminando por aqui, quem gostou dessa live, quiser saber mais sobre cosméticos, indicações, veiculação, ativos, associações, como aplicar na pele, tratamentos pra ósteos dilatados, pele com menopausa, peles acneicas, gente, tudo isso e muito mais. No meu curso Beleza em Casa com Gabi Tuller, você aprende por um ano, tá? Por um ano, quantas vezes, qualquer horário que você quiser acessar, com 25 aulas teóricas e 12 aulas práticas, o passo a passo com cosméticos industriais e manipulados, né? A aula realizada por mim, ok? Que tenho aí 20 anos de prática no mercado da cosmetologia, da estética. Essa é uma live aí um pouco demonstrativa pra você ver como que é o curso. O curso custa um real por dia, por um ano, 365 reais. Então, por um real por dia, você tem esse conhecimento aí que eu te dou de 20 anos de experiência, tá, gente? E você ainda participa de um grupo secreto no Facebook pra você tirar todas as suas dúvidas por um ano também, ok? E você pode fazer em cartão de crédito, pode fazer no boleto, pode fazer como você quiser pela Hotmart, ok? pode acessar nos horários que você quiser, finais de semana, noite, de dia, como você quiser. Então, gente, eu te espero lá no meu direct, qualquer dúvida que você tiver, as meninas já estavam me perguntando, então eu resolvi fazer essa live aí pra tirar as dúvidas com você, tá bom? um super beijo pra vocês, estou terminando a faculdade, ah, que gostoso, tá terminando a faculdade, ó, meninas que compraram o grupo, compraram o curso e não estão no grupo, já pede pra entrar no grupo, tá bom? Já pede pra entrar no grupo, qualquer dúvida que tiver é pra perguntar, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima live, tchauzinho, gente, tchauzinho.